Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é Notícia Esporte Reportage, hoje segunda-feira 15 de abril de 2019, me encontro aqui nesta cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, na Prefeitura Municipal da cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, com o Tetê do Jegue, e aí Tetê do Jegue, fala aí umas reportagens, o que foi que tinha acontecido com você, o que é que você era, Antio? Bom dia amigo da VN Notícias, reportagens de todo o Brasil, quero dizer ao povo de Eunápolis, já foi do extremo sul da Bahia, que eu fui candidato a deputado estadual pelo PPL, Partido da Pátria Livre, com o deputado federal, Odorico Júnior, e aqui a gente deu o voto para ele, foi 3 mil votos aí, na proporção para mais e para menos, a gente saiu pelas ruas de Eunápolis, pelos distritos da cidade, montado no Jegue, com um paredão de som, com a participação dos meus filhos e da minha família, com a participação do povo napolitano, mas eu vim dizer aqui ao deputado federal, que foi 3 mil votos que eu dei para o senhor, quando chover aqui em Eunápolis, o senhor vai na casa de Maria Menezes, o senhor vai na casa de Cordélio, o senhor vai na casa de outros políticos, mas não vai na minha casa, nem me visita, aqui eu estou sendo abandonado pelo deputado federal, o qual eu dei para ele 3 mil votos, nunca mais falou comigo, nunca mais ligou para mim, e eu estou pensando de ir a Brasília, com apoio da sociedade de Eunápolis, para que a sociedade acorde, para que nós possamos trazer recursos para Eunápolis, porque o acordo político não pode ser quebrado, o senhor fez um apoio político comigo, não cumpriu, vem aqui na casa da ex-vice-prefeita de Eunápolis, Maria Menezes, vem aqui na casa de outros políticos aqui da região, mas não me visita, nem me dá atenção, por isso eu quero dizer, a gente está aqui de olho, cobrando do senhor, porque o senhor esteve aqui na campanha, o senhor visitava, o senhor foi na minha casa, o senhor me levou para a fazenda, para fazer até um vídeo lá na fazenda, do filho do ex-prefeito de Itajimirins, José Queiroz, e na verdade o senhor nunca mais cumpriu o compromisso político comigo, desapareceu de Eunápolis, sumiu, só vem aqui as pressas, já foi em Tabela, já foi em Itajimirins, já foi em Itapebi, mas na minha casa, porque eu sou humilde, eu fui um candidato, sempre com o senhor que ajudei, o senhor me abandonou, nunca mais o senhor vem me ver, nem me dá resposta, nem fala nada comigo, eu estou passando minha dificuldade sozinho, sofrendo no município, e o senhor me abandonou aqui nessa cidade. Agora eu quero perguntar o senhor, chega mais a tarde, eu quero perguntar o senhor, as campanhas para vereador, você já fez para vereador, não foi? Para deputado federal ou estadual? Estadual. Estadual, você fez para deputado estadual, e essas campanhas você fazia em que, em que tipo de veículo você fazia? Eu fazia montado no JEG, o JEG inclusive está na roça, eu fazia com JEG nas ruas pela cidade, autorizado pelo IBAMA, pela delegacia de proteção dos animais, cumprindo a legislação em vigor que protege o animal, até porque eu não aceito nenhuma judiação com o animal, entendeu? Então eu fazia com JEG, com paredão, na campanha de vereador, eu fiz com JEG, entendeu? E com certeza a sociedade de Onápolis toda conhece, sabe essa história minha aqui em Onápolis, aí eu tive 300 votos para vereador, eu parti do PSC, Partido Social Cristão. Aí eu trabalhei, batalhei, quero aqui dizer que na época, eu fui candidato com o prefeito Robério, que hoje é prefeito municipal da cidade de Onápolis, e quero dizer ao povo de Onápolis, que eu tenho muito respeito pelas autoridades, agora, o homem que me deixou a desejar foi o deputado federal, o Torico Júnior, que depois que ele conseguiu a reeleição dele, que ele chegou para deputado federal de novo, que é o segundo mandato dele, nunca mais ele veio a Onápolis, me abandonou e não está cumprindo os compromissos políticos que fez comigo aqui na nossa região. Agora eu quero perguntar ao senhor, com gentileza sua, e do Brasil, o que o senhor fez até agora, como deputado federal, quantos votos você teve? Eu tive 2.716 em Onápolis, mais 200 votos fora, inclusive Itajimiri, Itabela, Portugura e Guaratinga, e a região extremo sul, eu tive 2.916 votos. Segundo, está registrado no TRE e no TSE do Brasil. Então, eu quero dizer, meu nome é Elia Sandy Santos, na campanha meu nome era Tete do Jegue. Por que Jegue? Porque eu vendia leite no Jegue aqui em Onápolis. Tete, é porque eu chupava dedo na época e os colegas me ficavam, bilu, 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 Tete. Eu ficava nervoso na época, né? E aí pegou esse apelido, Tete. E na campanha, ia colocar Elia Sandy. Falei, não, não fica bem a produção disso. Não, não fica bem. Aí fui colocado o nome Tete do Jegue. Por quê? Eu fui montado no Jegue com uma roupa sertaneja, inclusive a roupa está guardada em casa. E quero dizer ao povo, quero dizer ao povo de Onápolis que eu vou continuar, meu caro repórter. Eu parabenizo ao senhor, uma opcionalidade do senhor. Uma pessoa aventureira que está pelo Brasil, levando as informações desse Brasil. Eu acho que eu sou um homem muito corajoso. Parabéns. Já fui repórter também aqui da Rádio Jacarandá, da Rádio Jornal, de vários sites. Já contribuí com a comunicação de Onápolis. Fui criador de propaganda em portas de lojas, aqui na cidade de Onápolis. E todo mundo sabe da minha luta. Já fui engraçado de sapato, vendi picolé, vendi pirulito nos parques. Fui um cara que sempre lutei para conseguir agregar o pó de cada dia para levar para a minha família honestamente. Que eu prego na minha vida, chamo assim, caráter, vergonha, lei, ordem, progresso e desenvolvimento. E quem não trabalha não pode comer. Que só pode comer gostoso, quem não trabalha, quem não trabalha não pode comer. Tem que comer, sim. Mas só aqueles que trabalham honestamente para manter a sua família com caráter, com vergonha e com lealdade. Olha meu amigo, aqui foi as palavras de Teté do Jegue. Que ele já não ganhou, nem como vereador, nem como deputado. Não ganhou e não chegou a ganhar ainda não, né? Não, não cheguei a ganhar não, certo? Mas eu estou aí lutando para que um dia a gente possa sonhar com essa cidade. Uma cidade melhor, uma cidade com mais responsabilidade, geração de emprego, com mais determinação. E a gente sabe que um dia, se eu chegar lá, eu vou fazer um papel voltado para o povo parente, para o povo da periferia. Pode ter a certeza que se um dia eu chegar lá, se um dia eu chegar na cadeira da Câmara de Vereadores de Ionápolis, ou no Parlamento, estarei trabalhando em prol dos menos favorecidos, dos camisados, daqueles que são discriminados. O qual também já assumiu muita discriminação, mas hoje eu sou um cara que estou superando isso. E com certeza irei trabalhar para manter a lei, a ordem e a justiça em prol do povo inapolitanos. Obrigado. Essa foi as palavras de Teté do Jeque. Oswaldo Soares de Souza, aqui da cidade de Ionápolis, Estado da Bahia, para o Simões Filho Noir. É com você, Dragão Marinho. Ative o sino para ver as notícias. Desde a cidade de Ionápolis, Estado da Bahia, para o Simões Filho Noir. Com o Simões Filho Noir, está lá no Estado da Bahia. Quem está recebendo as notícias é Dragão Marinho. Segura da Gão Marinho, para o Simões Filho Noir. Da cidade de Ionápolis, Oswaldo Soares de Souza. Tudo ok. Obrigado.